E eu sou a Noli, invadindo o canal da Lavinia Play Game pra jogar aqui com vocês E bora lá, qual será que vai cair aqui pra mim? Será que vai ser fácil, difícil? Eu não sei, mas eu estou preocupada Oh meu Deus, vamos ver se eu vou conseguir fazer isso daqui Tudo gelado, ai, vamos lá, vamos lá, vamos lá 3, 2, 1, já! Uhul, vamos lá, se conseguir aqui, eu tenho que passar nesse meio aqui Eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu sei que vou ganhar, consegui, viu, 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 consegui Agora é só subir, é só subir, 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 ai meu Deus, ai, ai, a bola vindo, a bola vindo E agora, ai, não, vamos, vamos pra aqui, vai, meu Deus do céu E agora eu vou ter que pular isso daqui, isso daqui eu tenho que pular, vamos, bora, bora, bora Agora eu consigo, eu consigo, sempre perco nessa parte, mas eu vou conseguir, eu tenho que conseguir E vamos lá, com calma, com calma, eu consegui, eu consegui, uhul, eu consegui, uhul, eu consegui, uhul, eu consegui, uhul, ai, amiguinhos Vai, sobe aí, você vai conseguir, uhul, vai escorregar, vai escorregar, uhul, não deu, amigo E é isso, agora vamos para a próxima fase Será que eu vou conseguir? Qual será a fase? Vamos lá, tem que ter sorte aqui, tomara que eu consiga Tem que ser uma fase que eu consiga passar, né, porque eu quero terminar isso daqui ganhando uma coroa Pelo menos, né, o mínimo, vamos lá, se eu vou conseguir O que você acha? Você acha que eu vou conseguir ou não? Deixa aqui nos comentários, fala, vai, Luli, vai, Luli, eu preciso Ai, meu Deus, será que eu vou conseguir agora? Ai, eu preciso, esse daqui eu até consigo, esse eu consigo Vou levar umas boladas? Será? Eu espero que não Então, vamos lá, escorregando aqui, bora lá, vamos lá Ai, esse negócio vai aqui, a mão de bola e agora, ai, levei uma bolada Não, não acredito, bora lá, vamos lá, não desiste Essa brasileira não desiste nunca, então, ai, quanta bola chegando Eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou, eu vou E vamos, vamos, vamos subir agora aqui E vamos lá, não posso desistir, vai, Leonzinho Leonzinho, sai de perto de mim Ó, Leon, pô, passou eu, ó, Leonzinho, deixa eu na frente E vamos lá, eu vou conseguir, eu vou conseguir E eu consegui, eu consegui, eu consegui Uhul E é isso, ó, Pudinho, não conseguiu Da próxima vez você consegue Eu espero que agora eu passe De uma fase boa pra ganhar minha coroa Será que eu vou conseguir agora finalizar este vídeo Feliz da vida, ou não Ai, agora Ih, esse é difícil, esse é difícil pra mim Ai, eu não consigo passar, você consegue passar? Deixa aqui nos comentários se você consegue passar dessa fase Eu não consigo passar dessa fase, eu acho muito difícil E agora levei já um, ai, meu Deus Ai, eu pulo aqui e vou, ai, ai Não, eu não acredito, eu vou fazer isso Ai, eu tô tentando sair daqui, eu não tô conseguindo Consegui, agora eu vou, vou, vou Vamos pulando, pulando Vamos pulando E eu pulo, pulando Ai, eu tenho, não sei o nome disso daqui Ai, agora eu não consigo sair, eu não consigo levantar Ih, já era, fui eliminada Nossa, o cara tá lá fora Tchau, tchau Tchau Tchau